Com a proteção e a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo e toda a falange dos cultos velhos de Aruanda A Tatua Pé vai fazer vós um ser se emocionar com esse canto de fé Salve a família Tatua Pé Então, tá bom a peça É firma, pronto, vamos saravar Desde o terreno com a rua da Inguilé Vem preto, velho, conta a saga do café Minha Aruanda é Tatua Pé É firma, pronto, vamos saravar Desde o terreno com a rua da Inguilé Vem preto, velho, conta a saga do café Minha Aruanda é Tatua Pé Eu gosto da memória, aí recebeu Um rodo negro que daqui partiu Viajando para o mundo inteiro Até chegar nas mãos do mirogueiro E do Brasil fazer seu casuar Com o pão de gira, deixa a gira girar Com grito de dor, a mata se fala A som da chifada, o bolo se cala Bate forte o meu amor, ao preto jogueiro Afasta a tristeza do meu cachimbo Com grito de dor, a mata se fala A som da chifada, o bolo se cala Bate forte o meu amor, ao preto jogueiro Afasta a tristeza do meu cachimbo Então surgiu Surgiu A nova luz, o fim da escuridão Meus olhos marejaram tanta emoção Ao ver a prosperidade O imigrante chegou No se junto saudade Um negócio de liberdade Inspiração, elevação para o artista De grão em grão Tu és a poesia Nas bolas, eu vejo a esperança De um novo dia Em nosso canto 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 Eu adorei a salmão Irmão Esse marido vamos saravar Vamos lá Isso tem que ter uma muda ideia Vem, vem, vem E tu quer encontrar A saga do canto Minha luta é da tua fé Esse marido vamos saravar Vamos lá Isso tem que ter uma muda ideia Vem, vem, vem E tu quer encontrar A saga do canto Minha luta é da tua fé Oh, mãe, África, há muito tempo, não é dessa história Todos juntos, família, tudo bem Arreglado o dia cheio, o ato da memória Aí escreveu o que? O almo negro que daqui partiu Viajando, viajando para o mundo inteiro Até chegar nas mãos do piroqueiro E do Brasil, e do Brasil fazer seu caso Vai gira, vai gira, vai gira, gira, gira O grito de dor, amada, cifra A ponta de pata, o povo se cala A fonte do tambor, ao preto jogando A pasta, a tristeza do meu cardíaco O grito de dor, amada, cifra A ponta de pata, o povo se cala Bate a fonte do tambor, ao preto jogando A pasta, a tristeza do meu cardíaco E não surgiu Surgiu A nova luz, o fim da escura e presa E os olhos parejados do céu A emoção, ao ser a prosperidade O imigrante chegou, trouxe junto saudade A nova luz, a liberdade de liberdade Inspiração, eleva a salva no artista De grão em grão, tu és a poésia Nas mortas Iも quer diferentes Olha isso aí 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 Olhe duas Pour uma Pour outra Pour uma Pouriti Vou ter Defendeu que ele ouve a rumação Minha bunda é a tua pé é o vitinho laura Minha bunda é a tua pé Minha bunda é a tua pé Guide a chila Salve a tatuam Salve o café, fique rapazane, paixão.